Fala galera, eu sou o Rafael Souto e vocês pediram e eu tive que atender Esse é o meu primeiro super compilado dos meus melhores vídeos aqui no canal E se você já gosta dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve e deixa seu nome nos comentários Que quem sabe eu vou lá te dar um salve Vou tentar dar um salve pro máximo de pessoas possíveis Também deixa qual é a minutagem do vídeo que você mais riu Bora pro vídeo? Mamãe, eu e o Rafael tiramos nota 10 nas provas 10? Tô tão feliz que vou deixar vocês jogarem o dia todo Sério? Sim, Enzo, em qual matéria você tirou 10? Em todas, se somar todas as notas e todas as provas Me vergonha, filho, eu tô decepcionada Mãe, eu não tirei 10 assim, eu tirei 10 de verdade Ainda bem, pelo menos um filho, como que você tirou 10? Colando do Cleitinho Maninho, trouxe o iogurte pra você Obrigado Quem é você? Seu irmão Fala o que você fez com o meu irmão, eu vou tacar esse caderno em você Maninho, para com isso, sou eu, Enzo Mentira, meu irmão Enzo me odeia e sempre me trata mal Você não é o Enzo Sozinho Então por que você trouxe o iogurte pra mim? Porque mamãe me obrigou Ela falou que se eu não desse um pra você, eu não ganhava Ah, então é você mesmo Beijo humilde Obrigado pelo iogurte Vou brigar não Feio burro chato Não é assim que toma iogurte Tem que fazer o ritual Pera aí que eu vou te mostrar Ritual? O que essa peste tá dizendo? Depois que abre o iogurte, não pode jogar a tampa folha Tem que lamper Que viagem é essa, véi? Eu também tenho uma coisa pra dividir com você Tortuguita Eu gosto E nem me engasgo Imbécil Não é assim que come tortuguita Tem que fazer o ritual Pera aí que eu vou te mostrar Ritual? Primeiro você come a cabeça Depois as patas Depois o rabo Pra só depois comer o meio Que viagem é essa, véi? Como eu me transformo no Enzo Irmão do Rafael Soto Vou revelar todos os segredos pra você Isso, meu Deus Essa é a camiseta que eu uso no Enzo Tem a estampa dos Simpsons na frente Já tá bem velha e toda manchada Essa é a bermuda que eu uso no Enzo Mas às vezes eu uso ela também pra sair Então se você me ver na rua usando ela, não acha estranho E esse é o boné que eu uso no Enzo Eu tinha comprado pra usar ele na rua mesmo pra sair E como você pode ver, ele tá tão velho Que tá quase derretendo Já foi colado até com cola Super Bonder Esse é o famoso Huggy Wuggy E esse é o saco de Cheetos novo que eu comprei Porque o último eu comi tudo Pra fazer a barba de Cheetos Eu primeiro coloco o Cheetos dentro do mini triturador Com a colher eu pego a calda de açúcar E passo ela no rosto Porque ela vai servir como se fosse uma cola pro Cheetos Daí eu pego o Cheetos com a mão mesmo Coloco a vasilha embaixo Pra não cair tanto no sofá E vou grudando no meu rosto Depois pego spray de cabelo e jogo por cima Pra ele servir como fixador Daí pro Enzo ficar pequenininho Eu subo o tripé lá em cima Pra que o Enzo fique lá embaixo e pareça bem menor Já mostrei esse truque pra vocês E assim eu faço o irmão mais amado do Brasil Ou não Me diga aí nos comentários O que mais você quer ver dos bastidores Filho, me ajuda a varrer nesse lixo que tá pela casa Joga lá pra fora Tá bom, mãe Então é pra jogar o lixo lá fora, né? Tá bom O que aconteceu? Não sei Eu comecei a varrer o lixo da casa E o Enzo foi pra fora e começou a chorar Não entendi Alguém nos comentários me explica Mãe, faz bolo pra mim Como que você quer esse bolo? Pode ser de qualquer jeito Desde que eu goste Ah, então vou fazer um bolo especial pra você Vai ter a sua cara Alguns momentos depois O bolo tá pronto Fiz com a sua cara Tô entrando Entra, Cleitinho Vou pegar sorvete e refrigerante pra gente Minha mãe falou que não era pra mexer no sorvete Vou falar pra minha mãe quando é RH Cala a boca, xerido Ninguém te perguntou? Vai, xerido Cara, por que você fez isso? Porque você humilhou meu irmão Mas você odeia ele Sim, mas só eu posso humilhar meu irmão Ô filho, vou lá na casa do vizinho Pra eu e ele dar uns beijinhos Pra eu e ele conversar Eu gosto Você disse que sabe fazer almoço Essa é a sua chance Eu quero ver O que eu faço de almoço? Oh, hum, hum Carne ao molho barbecue Tá bom Alguns momentos depois Olha que conversa boa Filho, você fez almoço O que é aquilo? O que você pediu? Carne ao molho barbecue Acho que eu não vou deixar você sair hoje Mas é o aniversário do Cleitinho É, mas toda vez você volta tarde Faz assim Você deixa eu sair Você tem que escolher que horas eu tenho que voltar Gostei Tá, e que horas eu volto? Agora Eu gosto Chocolate Sai fora Você já comeu o seu É só uma mordidinha Tá bom Uma mordidinha Tá bom Tem que eu dê mais uma? Não A mordida não é em você É em mim Tá bom Ele nem me engasga Filho Rafael 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 Eu tô falando com você Ai que capeta Vem jantar A visita já foi embora Ufa Pensei que ia morar aqui Parece bicho do mato O que você tá fazendo? Jogando Subway Surfer Me dá seu celular pra eu jogar Não Isso meu Mãe Mãe O Rafael não quer deixar eu jogar no celular dele Ele bateu E me cuspiu E pijola meu pescoço E peitou na minha cara O que? Mãe É mentira Eu só disse que eu não ia deixar ele jogar no meu celular E por que ele não pode jogar? Porque o celular é meu E eu que tô jogando agora Pode ser egoísta Ele te trata com tanto respeito Educação Ele só é uma criança Ah, nem Tá bom Toda pode jogar Obrigado, maninho É, né? Toma cuidado com o meu celular Duas horas depois Enzo, cadê meu celular? Eu tô precisando dele Já tô indo Toma o seu celular Até que enfim O que você fez com o meu celular? Eu joguei ele no chão que nem o papai faz Você não disse que eu podia jogar? Assim não, filha da... Se você me dá essa aguadinha Eu te dou isso que tá na minha mão E nem me engasga Eu não quero o plástico Eu quero o chocolate Eu prometi que eu ia te dar o que tava na minha mão Que era o plástico O chocolate não tava na minha mão Tava dentro do plástico Feio, puxado E nem me engasga Maninho, me ajuda no dever de casa Tá Quanto é 10 dividido por 2? Não sei Eu nem sei o que é 10 Peraí Esse é o número 10 Por que você rasgou? Acabei de dividir o 10 em 2 Alguém dos comentários me diz quanto é 10 dividido por 2? Vou logar na minha conta Ué Senha inválida Será que eu escrevi errado? Vou tentar de novo Pronto Senha inválida Mas eu escrevi a senha certa A senha é Eu odeio o Enzo 1, 2, 3 Vou tentar escrever de novo Pronto Senha inválida Ai que capeta gente Então eu vou clicar em redefinir senha E vou colocar essa senha então Eu odeio o Enzo 1, 2, 3 Pronto Erro A nova senha não pode ser igual a senha anterior Senha inválida Entra Cleitinho Prende o cachorro Rafael O Pipoquinha? Não se preocupe ele não morde E por que ele está olhando assim pra mim? Ele só está curioso relaxa Tá bom Ai 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 Socorro Rafael Socorro Relaxa Cleitinho Ele só está brincando Só não demora porque agora a gente tem aula e tem prova Meu Deus o Pipoquinha com a perna do Cleitinho Mostrando coisas que eu uso nos meus personagens pra você Vamos começar pelo Rafael Soto que é o personagem principal Ele usa esse colar do Akatsuki Na cabeça essa faixa preta E tem duas camisetas do X Tentação que estão bem velhinhas Em breve vocês verão outras novas Uma dessas duas é a sua preferida Falando em coisa nova tem dois cadernos novos E tem um caderno antigo que é o do Free Fire Que foi usado por mais de um ano e só agora eu criei vergonha na cara pra comprar uns novos E por último esse brincão na orelha Agora vamos mostrar do Enzo O primeiro de tudo é o Cheetos que é o mais famoso E antigamente ele tinha um Naruto de brinquedo Que depois foi substituído pelo Huggy Wuggy e agora foi substituído pelo Homem-Aranha Esse Homem-Aranha veio direto de Chernobyl Qual dos três você mais gosta? O Enzo usa esse boneco que está bem velho quase derretendo de tão velho E essa camiseta do Simpsons que até mofa já mofou O pai usa essa escova de dente do café E três camisetas diferentes Uma listrada com azul e preto Uma listrada com rosa e outra que é toda preta E ele tem uma calça bem novinha Que é a mesma calça que a professora usa E tem o tablet dele que está em completo e perfeito estado Porque ele conserva muito bem Agora sobre a mãe tem esse caderno que ela cozinha E essa blusa que ela usa Só não achei a camiseta que ela usa como cabelo O Cleitinho usa essa toca na cabeça e essa camiseta amarela Que a professora usa uma camiseta rosa E uma preta na cabeça pra fingir que é o cabelo E aí, o que mais você quer que eu mostro nos bastidores? Eu vou ligar pra sua tia porque hoje é aniversário dela Que tia? Cola a boca E aí mulher, feliz aniversário Meus filhos estão bem Vou passar pro Rafael porque ele quer te desejar parabéns Quero não Quer sim Eu nem sei quem é Claro que sabe É aquela tia que te pegou no colo quando você era bebê Nossa, ajudou muito Oi tia, parabéns Na minha época não era assim que eu via música Ouvia como então? A gente ouvia em CD Que isso? Vou te mostrar, peraí Mas como eu conecto meu fone de ouvido bluetooth aqui? Não burro, não tem bluetooth Ah, então é esse outro fone aqui, né? Mas como eu coloco? Mas que menino burro Alguém nos comentários explica pra santa como se eu ouvi música por um CD? Por que o Enzo é tratado melhor que eu? Porque ele é o bebê da família Mas um dia eu também fui bebê Ah, que que eu te coloco em fraude e ponho você pra dormir? Não, é porque eu não fui tratado da mesma forma que o Enzo Mas quando você era bebê eu não tinha redes sociais pra compartilhar cada coisinha que você fazia Então tecnicamente você não existia E vem lá vai essa louça Chama o Enzo Você não disse que tecnicamente eu não existo? Como você ousa usar meus próprios poderes contra mim? Ah, vai eu desenhar e você Que fofo Que desenho feio Nossa, eu fiz com tanto carinho Parece um animal, um alienígena, um monstro, qualquer coisa, menos um ser humano Foi isso que eu disse? Eu desenhei você Mãe, vou comer bolacha Não é bolacha, é biscoito Achei que era bolacha Então vou comer biscoito Vai, espera a janta Toda vez você come o biscoito tudo de uma vez Eu prometo que eu não vou comer tudo de uma vez Se eu comer biscoito Vai, vai, vai Ai, que capeta, gente Tá bom, come e me deixa em paz Ai, que delícia Eu come tudo de uma vez Alguns momentos depois A comida tá pronta, vem jantar Não quero, tô sem fome O que você disse? Desculpa, mãe Cadê o biscoito? Eu comi Você comeu tudo? Sim Eu falei pra você não comer tudo de uma vez Mas eu não comi tudo de uma vez Eu comi um de cada vez até eu comer tudo Eu vou te dar umas mil lapadas agora pra você aprender a me fazer de trouxa Você vai me bater tudo de uma vez? Não vai ser tudo de uma vez Vai ser uma de cada vez até eu completar tudo Não, mãe Eu gosto Enzo, vamos fazer uma brincadeira? Se você errar, você me der esse chocolate Agora se você acertar, eu te dou mais 10 chocolates desse Tá Quantas espécies de cada animal Moisés colocou na arca? Dois Agora me dá meus chocolates Moisés nem colocou o animal na arca Quem colocou foi Noé Você que vai ter que me dar chocolate Que sumiu de... Rafael, brinca comigo Tá bom, pica e esconde Eu conto até mil e você se esconde Tá bom Um Dois Três Agora eu posso comer meu chocolate em paz sem precisar dividir E nem me engasga Não, ninguém vai jogar Os dois estão de castigo Eu nem, mãe Eu queria jogar, mamãe Essa vai ser a minha melhor figarice Tá bom Os dois podem jogar Rafael, você pode jogar O lixo da cozinha fora E você, Enzo, pode jogar o do banheiro Coisas novas que eu comprei para o personagem Enzo e para o Rafael Começando pelo Enzo Não sei se vocês lembram que no início ele usava um bonequinho do Naruto Que depois foi trocado pelo Huggy Wuggy E agora foi trocado pelo Homem-Aranha, que é novo Esse é o boneco do Homem-Aranha que eu comprei Não é bonito, parece um boneco de Chernobyl Mas é o que temos para hoje Todos sabem que o Cheetos é a marca registrada do Enzo Só que muitos de vocês me falaram que preferem Doritos Então eu comprei E vamos ver qual vocês preferem Deixa aí nos comentários e vamos ver qual ganha Cheetos ou Doritos Eu vou ser bem sincero para vocês Nunca gostei de Doritos Prefiro Cheetos mesmo Agora o Rafael Soto Vocês devem se lembrar que ele tem duas camisetas do Exentacion Uma delas já está quase em decomposição Se tem como entrar em decomposição Mas está colada até com fita isolante A outra ainda estava boa Só que eu tive o vacilo de acabar lavando Sem dissolver o sabão em pó E ela ficou toda manchada Por isso eu resolvi comprar duas camisetas novas Essa do coraçãozinho partido Que inclusive foi a que eu mais gostei Ah, você só usa a camiseta do Exentacion? Pode ser que eu usei outros cantores Deixa aí nos comentários qual é o próximo cantor Que eu tenho que usar a camiseta dele E comprei essa segunda camiseta também do Exentacion Que vem até com o nome verdadeiro dele Achei super da hora isso Nem sabia qual era Qual das duas você mais gostou? E você gosta desse estilo de vídeo? Deixa aí nos comentários o que mais você quer ver dos bastidores Mas eu não sei lavar Não sabe fazer nada É só esfregar esponja e sabão Tá bom Alguns momentos depois Filho, você já lavou a louça? Tô quase terminando Assim não, filha da... Ai, que delícia Enzo, me dá fine Não Então me empresta Depois eu te devolvo Hum, tá bom Como que você vai me devolver Se você comeu? Eu vou te devolver Depois que eu digeri Feio, pulsado O filho vai lá na casa do vizinho Pra eu e ele dar uns beijinhos Pra eu e ele conversar Eu gosto Não vai dar tempo de terminar o almoço Termina pra mamãe O que eu faço de almoço? Oh, hum Bife empanado Tá bom Alguns momentos depois Ai, mas que conversa boa Filho, você terminou o almoço? Ah O que é aquilo? O que você pediu Acabei de fazer Bife empinando Achei 300 reais Por que você tá chorando, lixo? Quer dizer, Enzo Porque eu pedi os 300 reais Que o papai me deu Ei, que dinheiro era dele Não se preocupa Hoje é seu dia de sorte Eu vou fazer uma boa ação Que boa ação Vou te dar 100 reais É sério? Sim Obrigado, maninho É tão bom fazer o bem Por que você bateu no seu irmão, Enzo? Porque ele comeu meu chocolate Eu gosto E nem me engasgo Olha o seu tamanho Olha o tamanho dele Você não tem vergonha na cara, não? Na cara, eu não tenho nem beleza Imagina a vergonha Mãe, quero pizza Eu também Então compra Compra você Mas eu não tenho dinheiro Então come ovo mesmo Mas eu tô enjoado de ovo Por favor, mãe Ai, que capeta, gente Tá bom Alguns momentos depois Vem pegar sua pizza Que viagem é essa, véi? Acabei de almoçar Agora eu preciso de algo doce Agora eu tô com a boca muito doce Agora eu preciso de algo salgado Vem me engasgo Agora eu preciso de algo doce Vem me engasgo Agora eu preciso de algo salgado Mãe, eu quero ir pro show Que show? Show da Pipoquinha Amanhã eu estouro Pipoca pra você Não, MC Pipoquinha É cantora de funk Eu sou tão fã dela Que até meu cachorro chama Pipoquinha Posso ir? Não, porque tem outra festa pra você Qual? Festa do MC Cammy DJ Travesseiro E pancadão com DJ Ventilador E com participação especial da banda Pernilongos do Forró Mãe, que quadro feio É aquele que você colocou na sala? Eu não coloquei quadro na sala Mas tem um quadro lá Que quadro? Sei lá, de um menino feio e esquisito Deixa eu ir lá ver Ai, Rafael Viu? Meu Deus Rafael, aquilo não é um quadro Então o que que é? É o espelho novo que eu comprei Pai, por que você vive me chamando de burro? Porque você precisa estudar mais pra ver se aprende as coisas Mais do que eu já estudo Sim, o conhecimento ninguém te tira É verdade Até porque nem aprender você consegue Eu gosto Rafael, me ajuda rapidinho aqui Tô indo Pode ir, maninho Eu olho o bolo pra você E quem vai olhar você? O bolo? Não é pra comer Você já comeu o seu Cadê o bolo? É, veio uma criança muito mimada aqui em casa e comeu ele Ah, essa vai ser a minha melhor garice Ainda bem que você não comeu Porque mamãe acabou de me falar que essa fatia tava recheada de cocô Vou fazer macarrão pro almoço Mãe, eu odeio macarrão Eu já comecei Se você não gosta, faça seu próprio almoço Alguns momentos depois Esse vai ser o meu almoço Cereal não é almoço Eu já comecei Se você não gosta, faça seu próprio almoço Oh my god O que você tá comendo? Eu quero Eu vou te dar um pouco É bolacha recheada Não, burra É biscoito Só por isso eu não vou te dar Desumilde Oh mãe, o avião não quer me dar biscoito E me bateu E me cuspiu E pijou no meu biscoço e perdona a minha cara O quê? Oh mãe, é mentira Eu só falei que eu não ia dar biscoito Agora vai entregar o pacote pra ele Ele vai comer sim Ah, nem Vai, 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 vai Eu só Tesouro Não come tudo É só um pouco Porque é do Rafael, tá? Tá bom Só um pouco Essa vai ser a minha melhor Ficarice Ela falou só um pouco Quando você voltar é pra ter mais da metade Alguns momentos depois Pronto, comi só um pouco Olha só, realmente Achei que você ia comer um monte Cadê o recheio dos biscoitos? Foi a parte que eu comi Você comeu o recheio de todos os biscoitos? Sim Você não pode fazer isso Posso sim Não era pra eu comer menos da metade? Então comi o recheio e desci a casca pra você Mas que filho da... Mãe, até agora eu não achei meu celular Então vou jogar no seu tablet Não vai não Você perde o celular porque você é distraído Eu não sou distraído Então vou lá na geladeira comer alguma coisa Como que esse celular vem parar aqui? O Rafael é feio e eu sou mais bonito Como é que é? Você é feio Então se eu sou mais feio Eu ganho de você na feiura e você perde Eu sou mais e você é menos Seu perdedor Inferno! O que foi agora? O Rafael disse que eu sou menos que ele e que eu perco pra ele Ah é? Não dá moral filho Você é muito mais que ele e quem perde é ele Vai vai Eu sou mais que você Tá bom Você gastou todos os meus robux e as minhas dimas? Não tô ouvindo, não tô ouvindo Por que você mexeu no meu celular? Não tô ouvindo, não tô ouvindo Quem faz isso cai em uma maldição e para de ouvir de verdade, sabia? Mentira Quer dizer, não tô ouvindo, não tô ouvindo Ah, essa vai ser a minha melhor figarice Não tô Maninho? Meu Deus, eu não tô ouvindo de verdade Quem faz isso cai em uma maldição e para de ouvir de verdade, sabia? Maninho, me desculpa Eu prometo que eu nunca mais vejo no seu celular Eu prometo que eu vou te obedecer Eu arrumo seu quarto pra sempre Gostei Rafael, vou limpar a casa, vem me ajudar Tá bom, já vou Posso ajudar também, mamãe? Não, você é muito novo Ai, que capeta, gente Tá bom, o lixo tá cheio Tira pra mamãe Tá, mas posso levar o Rafael junto? Claro, filho Se ele couber num saco Pega a bolinha, Pipoquinha Pipoquinha, pega a bolinha Vai lá pegar a bolinha, Pipoquinha Pipoquinha, você tá entendendo? Que viagem é essa, velho Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Posso pelo menos sair com os meus amigos? Não Não pode fazer nada Mas eu vou sair sim Tomei a ir Se você sair por essa porta Você vai ficar de castiga e vai apanhar quando voltar O miserável é um gênio Eu sou o melhor Pessoas normais se fossem ricas versus eu se fosse rico Pessoas normais Traga-me o vinho mais raro, chatula fit Como entrada, traga-me o caviar mais refinado E como prato principal, escolho a combinação luxuosa de escargot com lagosta Eu se fosse rico Uma fatia de pão Uma de queijo Uma de presunto Duas de queijo Duas de presunto Três de queijo Três de presunto Quatro de queijo Quatro de presunto Cinco de queijo Cinco de presunto Seis de queijo Seis de presunto Sete de queijo Infinito de presunto E nem me engasca Como eu me transformo na professora do Rafael Soto Ou melhor, professor Vou revelar os segredos da professora mais calma do Brasil Primeiro eu vou mostrar o polêmico tablet Todo mundo acha que ele está despedaçado Gente, por que ele estaria despedaçado se a professora é tão delicada com ele Nunca fez nada demais pra me quebrar A professora usa uma calça bem novinha Como vocês podem ver A qualidade dela é de grife E a calça é tão tecnológica Que tem um buraco atrás Se ela começar a peidar O pum não fica preso dentro da calça Ele sai por esse buraco Invejosos dirão que ela está rasgada E essa é a camiseta que a professora usa Na verdade ela é uma camiseta gola polo Sim E vocês devem se lembrar que esse é o mesmo cinto Que o pai puxa lá do... O pai puxa de algum lugar Pra poder bater no Rafael Soto Quem quer saber o lugar é só ler os comentários Que se eu falar aqui o vídeo cai O cabelo da professora eu faço com a própria camiseta do X Tentação O que que eu faço? Eu viro ela ao contrário E coloco na cabeça Não precisa ser necessariamente a camiseta do X Tentação Às vezes eu pego a que está mais próxima E que é preta Como vocês podem ver Não é difícil fazer a professora São poucas peças E no final fica assim E o meu editor Gabriel sempre tira o fundo Pra deixar o fundo de escola E aí? O que mais vocês querem ver dos meus vídeos? Comenta aí que eu quero ler todas as ideias Toda vez que eu uso fone de ouvido Pouve minha música preferida Não gostei O que mãe? O que o que? Você falou comigo? Não Tô fazendo almoço Estranho Tá bom O que é isso? Asmin Rafael eu vou peidar na sua gala O que é isso? O que é Enzo? O que é o que? Você falou comigo? Não Tô comendo o bolho Que viagem é essa Ô mãe Que isso? No seu rosto É um creme pra ficar mais bonito Eu gastei uma fortuna com isso Então é melhor você pedir seu dinheiro de volta Porque não tá funcionando O que? Nada mãe Não tá funcionando Porque eu comecei a usar agora Imbecil Esse creme é um creme rejuvelecedor Ou seja Eu vou ficar 10 anos mais nova Meu Deus Então isso é um perigo Para as crianças Por quê? Uai Meu Deus filho Pena que você tem mais de 10 anos Senão eu ia usar esse creme em você O que mãe? Gente Seria um sonho se essa peste sumisse Nada filho Eu pensei alto aqui Alguém pode me explicar o que ela quis dizer?